Desocupe a minha cama A vergonha que eu sinto de não existir Sai azar daqui É o seu relógio que o tempo não volta Só que fora sabe bater a minha porta Desce sobre a mesa tudo que era meu Meu corpo não é teu Você só me procura quando está sozinho Vem usar e abusa e se vai sumindo Pensando em cada vez a sensação de adeus Eu pusei telefone para o meu fracasso Me vejo envolvido pelos seus abraços E dessa vez eu juro desse dia Sai azar daqui Exocupe a minha cama e eu não quero mais você, não Vou vestir a minha roupa para esconder A vergonha que eu sinto de não existir Sai azar daqui É o seu relógio que o tempo não volta Só que fora sabe bater a minha porta Desce sobre a mesa tudo que era meu Meu corpo não é meu Você só me procura quando está sozinha Me usa e abusa e se vai sumindo Deixando em cada vez a sensação de adeus Depois em telefone para o meu fracasso Me vejo envolvido pelos seus abraços E dessa vez a sensação de adeus E dessa vez eu juro desse dia Sai azar daqui O meu fracasso Sai azar daqui O meu fracasso Sai azar daqui Amigos Sai azar daqui Sai azar daqui Sai azar daqui Sai azar daqui Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser se me sentei você Não vou suportar ver você É fácil Te juro que os não saberem viver De joelhos fico aos seus pés Mas não vá amor Se peço Eu te imploro Não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouço o que eu sigo Se te perder vou morrer de paixão Dessas as malas Me abraça a posse E diz que não vai mais fazer isso comigo Fica comigo Ouço o que eu sigo Se te perder vou morrer de paixão Dessas as malas Me abraça a posse E diz que não vai mais fazer isso comigo Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser se me sentei você Não vou suportar ver você É fácil Te juro que os não saberem viver Não vai embora Não me deixe aqui O que vai ser se me sentei você Não vou suportar ver você É fácil Te juro que os não saberem viver De joelhos fico aos seus pés Mas não vá amor Se peço Eu te imploro Não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo Ouço o que eu sigo Se te perder vou morrer de paixão Dessas as malas Me abraça a posse E diz que não vai mais fazer isso comigo Não Fica comigo Ouço o que eu sigo Se te perder vou morrer de paixão Dessas as malas Me abraça a posse E diz que não vai mais fazer isso comigo Não fica comigo Ouço o que eu sigo Se te perder vou morrer de paixão Dessas as malas Me abraça a posse Nós iremos embora e nem pensar Vai ser melhor que seja assim Pois essa incerteza Periu meu coração Onde a cabeça Me deixa longe de você Quando a sauda se apertar Você vai me procurar E eu vou tá pronto pra dizer Eu não quero mais você Eu sou aquele que você não quis Aquele que você só fez sofrer Eu sou aquele que se fez feliz Hoje sou eu que não quer mais você Eu sou aquele que você não quis Eu sou aquele que você não quis Aquele que você só fez sofrer Eu sou aquele que se fez feliz Hoje sou eu que não quer mais você Eu sou aquele que se fez sofrer 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 Eu sou aquele que se pensa nisso, pois sou eu que não quer mais você Como foi tão boa a gente se encontrar Tava precisando de um alguém assim Com canto reservado pra gente se amar E se eu morrer assim só até o fim Tocar o teu corpo é viajar no céu Desde a tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Tocar o teu corpo é viajar no céu Desde a tua boca tem sabor de mel Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Como foi tão boa a gente se encontrar A prova precisando de um alguém assim O canto reservado pra gente se amar E esse amor não vai ter fim E esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim E esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, vem pra mim E esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim Quando amor usa me ver Vivo sendo o meu valor Mas agora eu acordei Arrasa em um outro amor E não se esquece de ver E me aceita do jeito que eu sou Sei que em você é um sonho lindo que eu sonhei pra mim E não quero ser perfeito Tenho minhas qualidades Também tenho seus efeitos Agora você quer morrer Mas sou eu que não me aceito Estou apaixonado Todo mundo sabe E peço por favor que largue do meu pé É tanto amor que nessa cidade não cabe Me não deixe de ser perfeito Amém. Sei que não sou nem um são, tem minhas efeitas, tem minhas qualidades, também tem seus efeitas, agora você quer voltar, mas sou eu que não se aceita. E sou apaixonado, todo mundo sabe, e peço por favor que largue do meu pé, é tanto amor que nessa cidade não cabe, me deixa por favor amar essa mulher. E estou apaixonado, todo mundo sabe, e peço por favor que largue do meu pé, é tanto amor que nessa cidade não cabe, me deixa por favor amar essa mulher. Me deixa por favor amar essa mulher. Me deixa por favor amar essa mulher. Tudo que eu fiz pra conquistar o seu amor Se bem você não quis vir, resombou e foi embora Pensando que o amor era tão fácil de esquecer Sem saber se nada começa a fazer sofrer Pobre coração que até hoje chora Se o amor que eu tenho pra conquistar Se o amor que eu tenho pra se dar você não quer Há um almoço e algo para ficar a esperar Eu vou sair daqui Eu vou sair daqui, vou pra bem longe de você Procurar uma outra que possa satisfazer Pobre coração que até hoje chora Pus nunca pensei meu coração Pus nunca pensei meu coração fosse tão frágil assim Por causa desse amor ele até hoje chora Se existe solução para curar essa dor Te peço por carinho pra salvar nosso amor Se não tiver um jeito eu juro que vou embora Se existe solução para curar essa dor Te peço por carinho pra salvar nosso amor Se não tiver um jeito eu juro que vou embora Se o amor que eu tenho pra se dar você não quer Um amor se o algo para ficar a esperar Eu vou sair daqui, vou pra bem longe de você Procurar uma outra que possa satisfazer Pobre coração que até hoje chora Pus nunca pensei meu coração fosse tão frágil assim Por causa desse amor ele até hoje chora Se existe solução para curar essa dor Te peço por carinho pra salvar nosso amor Se não tiver um jeito eu juro que vou embora Se existe solução para curar essa dor Te peço por carinho pra salvar nosso amor Se não tiver um jeito eu juro que vou embora Se existe solução para curar essa dor Se existe solução para curar essa dor Se existe solução para curar essa dor Tudo é triste em meu viver Tudo é triste em meu viver Não consigo nem sonhar Eu queria se perder Pois teu amor é tudo para mim Pois teu amor é tudo para mim Nathalie, Nathalie, não estás mais aqui Nathalie, sem amor o que parei Nathalie, Nathalie, só tentei te esquecer Foi tudo em vão Não sei me ver sem ti Laiala, 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 Laiala Hoje eu sei que existe alguém Oh, por quando o meu olhar Mesmo assim esperarei Pois me vencer Pois me vencer Queira Sousa Nathalie, Nathalie, não estás mais aqui Nathalie, sem amor o que parei Nathalie, Nathalie, já tentei te esquecer Foi tudo em vão Não sei me ver sem ti Laiala, Laiala Música 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 Se você se garante, decida logo E vamos sair, vamos fugir Sem medo, vem mesmo Sem culpa, sem desculpa Porque fiquei sabendo que você é Dominado por mulher Porque fiquei sabendo que você é Dominado por mulher Porque fiquei sabendo que você é Dominado por mulher Porque fiquei sabendo que você é Dominado por mulher Se você se garante, decida logo E deixe desse zigue-zague De casa pro trabalho Do trabalho pra casa Não joga bola Nem vai pra garfieira Não vem pro rala e rola Porque fiquei sabendo que você é Dominado por mulher Porque fiquei sabendo que você é Dominado por mulher Porque fiquei sabendo que você é Dominado por mulher Se você se garante, decida logo E deixe desse zigue-zague Se casa pro trabalho Do trabalho pra casa Não joga bola Nem não é pra garfieira Não vem pro ralo e rola Porque fiquei sabendo Que você é Dominado por mulher Porque fiquei sabendo Que você é Dominado por mulher Mas eu fiquei sabendo Que você é Dominado por mulher Porque fiquei sabendo Que você é Dominado por mulher Que você é Vem me vá me perdoar O que eu fiz com você pensar Fija só tudo isso Preciso desse amor E os amados vão acabar Porque é tudo por isso Se você me aceitar E os amados vão se pensar Vou ser mais É sempre o seu louco amor Se você me aceitar E os amados vão se pensar Vou ser mais É sempre o seu louco amor Se você me perdoar Para mim tudo acabou Meu bem vá me perdoar O que eu fiz com você pensar Fija só tudo isso Preciso desse amor E os amados vão acabar Porque é tudo por isso Se você me perdoar Para mim tudo acabou Vou ser mais Vou ser mais Você é sempre o seu louco amor Se você me aceitar Eu jamais vou ser mais Eu jamais vou se pensar Vou ser mais Você é sempre o seu louco amor Se você me perdoar Para mim tudo acabou Só Corre A lembrança do fim Me machucando assim Por esse amor Em mim ainda existe Eu se peço e volto a meu bem Meu calor não sinto em ninguém Não me deixe sofrendo assim Vem meu amor Vem pra mim Vem pra mim Só O vazio Ficou Meu coração Guardou Essa ilusão Essa ilusão Em mim Ainda existe Foi A lembrança Do fim Me machucando assim Por esse amor Em mim Ainda existe Eu se peço e volto a meu bem Perda a luz Não sinto em ninguém Qual me deixe sofrendo assim Vem meu amor Vem pra mim Eu se peço e volto a meu bem Teu calor não sinto em ninguém Qual me deixe sofrendo assim Vem meu amor Vem pra mim 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 Obrigado.